Como é que foi a primeira composição de vocês, que vocês gravaram de vocês e que foi a cara de vocês? Gravamos com o Bira Vaí. Legal. E até a música do bigode, vai somando. A cara não bigode. A cara não bigode. A cara não bigode. Depois, nesse mês, nós fizemos uma hipê com ele. Faz um Si maior, se eu não me engano. Si? Si bem. Si bemol, si bemol. Tiago, a música do Maninho, sabe? Tiago vai embora. Tchau, tchau. I Justine. Eu vou sair, eu vou jogar, eu vou beber E você vai sim Vai embora Essa música maravilhíssima, maravilhosa Maninho Rosário, que é um grande amigo nosso Foi do voo Sereno Na época era sereno Foi do voo Castral, foi do voo Amizade Foi de cheiroso, né? Foi um ótimo concurso Tem música do Tia Linha, tem várias músicas por aí E ele tem essa música para a gente Tem uma em torno ao outro, ele deu uma obra para a gente Então tem algumas músicas que a gente fez com o Vila Bahia Agora essa é do Limote Essa é do Maninho E agora a gente está tentando gravar Então a gente vai poder gravar a música Composição do Júnior, Coração da minha ex E vamos embora, vai dar certo